Mano, chegaram umas caixinhas aqui no csgo.net, rapaziada, se liga que eu vou mostrar pra vocês, mano São as caixinhas mining, rapaziada, são todas essas caixinhas aqui, ó Começa pelas imove, cyrix, hyperbeast, neonor e meca indústria, rapaziada O que que acontece, mano? Essas imove, a cyrix, a hyperbeast e a neonor são caixinhas que já estão há bastante tempo aqui no csgo.net Só que agora tem uma seção aqui no csgo.net só pra essas caixas, que no caso o nome, ó, é mining case, mano E eles mudaram as artes também, velho, tá muito da hora E a única caixa nova dessa seção é a mining case meca indústria, rapaziada Tá até um selozinho aqui, ó, escrito new Quem não tá entendendo, velho? Essas caixas aqui são muito arriscadas, tipo, a nível absurdo, mano Muito absurdo Vou mostrar pra vocês Ó, se liga, vamos pegar aqui essa aqui da Asimov, mano Olha isso aqui, cara Ah, ninja, explica pra mim, vou explicar pra você, ó Pra gente abrir umazinha só, custa 29 centavos de dólar, fechou? Só que lance é, mano Vou pegar as porcentagens aqui, ó 0,59 0,59 Mais 0,23 Mais 0,11 Mais 0,05 Mais 0,03 Mano, é 1,01% de chance da gente ganhar um profit nessa caixa 1 lucro e 99% de chance da gente ficar na merda Porque olha só, mano Esses 99% de chance é a gente ganhar umas 5 de 1 centavo, mano Lembrando que a gente pagou 29 centavos pra abrir essa caixa Ou seja, a gente tem 1% de chance de conseguir um profit, um lucro nas caixinhas mining E 99% de chance de conseguir umas 5 de 1 centavo, mano Mano, eu vou fazer isso só que com a nova caixa mining que no caso é a Mecha Indústrias, velho Se liga só, mano É a caixinha Mecha Indústrias Essa aqui, mano É quase 2% de chance da gente se dar bem Tá ligado? Só que as skins são mais baratas Como dá pra ver Vamos abrir que eu vou mostrar na prática pra vocês Fechou? Então vamos que vamos Salve, rapaziada! Aqui é o Nins dessa vez, galera Estou aqui no CSGO.net com 900 pontos bônus e 900 dólares aqui no site Tive que fazer essa introdução um pouco mais longa no vídeo Pra explicar pra vocês o que é caixa mining, né? Porque tem gente que não sabe Tem gente que, ah, a caixinha é barata e eu vou lucrar Mano, essas caixas são de alto risco Zé, bota um cuidado aí na tela Cuidado, mano, quando for abrir essa caixa Cuidado, cuidado Para esse mês de setembro Utilize o código NJ no CSGO.net E ganhe 40% de bônus E sabe qual é o melhor? Se você utilizar o código NJ Você ganha brindes Nada de sorteios São brindes garantidos Depositou, recebeu E os valores dos brindes são simplesmente absurdos De R$3,50 até R$2,000 Link do formulário pra receber seu brinde Tá aqui na descrição Vamos abrir, velho Vamos ver como é que tá essa parada Primeiro eu vou abrir meus pontos bônus aqui no site, velho Vou pegar as caixinhas de pontos bônus Vou abrir tudo que der pra abrir do Zayu Eu vou abrir Tô gastando só meus pontos bônus, fechou? Cara, essa CZ é interessante R$29,00 Deu R$150,00 Bom Nossa Cara, aqui não foi muito interessante não, guys Deu R$60,00 só Sobrou 100 pontos bônus Cara, com 100 pontos bônus Vou abrir uma do Shiro, velho Do Shiro, mano Mano, lança a braba, mano Aquela que Ah, um P-Blaze tá bom Eu gosto da um P-Blaze, velho Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Nem sei se eu ainda tenho a minha um P-Blaze ainda, cara Deixa eu ver Tenho, ainda tem Mano, essa um P-Blaze aqui já tá há anos no meu inventário, velho Anos e anos no meu inventário, mano Muito tempo mesmo, mano Ainda tenho ela Fico feliz em saber que eu ainda tenho Nem lembrava dela Nem jogo de jump também 12 pontos bônus, guys Guys, vamos abrir 2 aqui do QNS Em modo rápido Mano, só com os pontos bônus Eu consegui 235 DOL, velho Isso aqui é muito bom, guys Então como isso aqui foi teoricamente de graça Que foi pontos bônus Pontos bônus é assim, guys Você abre alguma caixa aqui no CSGO.net Sei lá, mano Vamos pegar padrão de sempre Ó, se por exemplo Eu abrir Elon Musk Elon Musk custa 20 DOL E se tiver um aviso, ó Nessa barrazinha laranja Quer dizer que quando eu abrir Elon Musk Eu vou ganhar pontos bônus Então, teoricamente, eu abri essas caixas de graça Porque eu tinha 900 pontos bônus Então ganho 230 DOL de graça Vamos partir pra ela, mano Da Meca Só vou abrir 4 caixinhas minhas Eu não vou abrir, mano Esses 800 DOL Tudo de mining Se não eu abrir 3 mil vezes, mano Eu vou fazer o teste, mano Tá, abri minha caixinha só pra aquecer Não deu muito bom, não Cara 800 Peraí, mano 852 dólares que eu tenho ali Dividido por 29 centavos Que custa cada caixa Caralho Daria pra abrir 2.930 vezes, moleque Caraca, mano Eu não vou abrir isso tudo, não, velho Cê é louco Vamos abrir 4 Gastei 1 dólar, hein A gente tem 2% de chance Nessas aberturas aqui De vir alguma coisa boa Beleza Famas God 2 dói 40 Mano Aqui deu bom, hein Profitei 1 dólar Essa abertura eu tô abrindo de graça, velho Se vir mais alguma aí Eu fico bem feliz, hein É Aí Valeu a probabilidade, né 99% Nossa 7 centavos Vende e abre mais 4 Eu vou abrir mais alguma Só que eu acho essas caixinhas bem arriscadas, mano Nada Ai, podia ter passado pra Meca Velho Vamos abrir 10 Vamos meter um loucão aqui 2 dói 90 Tem muito saldo mesmo, então Tipo Cara, veio nada Ah, veio Ah, veio uma famas Tá bom Deu 2 dói 50 Não foi ruim, não Uma fama e salvou Modo rápido Mais um em modo rápido, mano Nada Mano Eu vou abrir até 840, guys Dá pra abrir mais duas vezes Lança a braba Mano, é muito louco abrir essas caixinhas mining, né Velho Ó Toma Nada A última, guys Pra gente meter o pé Que ainda vai sobrar 800 dói pra gente É, não veio nada É, não veio nada, mano Cara, é caixinha mining, né Velho É loucura isso aqui, mano É loucura isso aqui Mas beleza Até que foi bom Conseguimos ganhar duas famas Tá bom Mano, o que que a gente vai fazer Ainda não chegaram as novas caixinhas aqui no SESGONET Vamos fazer o seguinte, mano Vamos brincar um pouquinho de caixinha cara, velho Vamos meter aqui, mano Uma Fire and Ice Umazinha só, pai 133 dólares Ai, ai Ficava na talon, velho Que era profit Mas isso aqui é profit Isso aqui é profit De 160 Toma Mais uma O bagulho é louco, fio Meu Deus, vem profit Faquinha Estileto, estileto, estileto Pô Estileto, mano Estileto era 275 Deu 119 Irmão Pra aproveitar O lance dessa caixa, guys É não pode vir as skins, mano Tá ligado? Nossa E nem essa faca, velho Não é profit, velho Tá Deu 156 Gastei 200 e pouco, velho Não foi muito interessante Mano Vamos meter aqui Um All In Alp, mano É a mesma ideia Das caixas Mining, rapaziada Só que esse aqui É uma ou outra Tá ligado? Ai É uma ou outra, ó A caixa custa 4 doll 4 doll e 69 E eu tenho 99% de chance De galmaskin de 21 centavos E 0 54% de chance De galmaskin de 455 doll Eu gosto de abrir essa caixa, velho Geralmente eu ganho, né? Vamos ver, né? Geralmente o pai fortalece Pelo menos uma Alp Mano, eu acho Cara, isso Sabe o que eu tô achando? Aqui Mano, 10 Toma Se não a gente mete o pé Eu abro mais 4 E a gente mete o pé Uma, 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 uma Que isso, mano? Nenhuma, velho Pô, eu quero ganhar, mano 0,50% de chance Tem que vir, né, não? Que ó Que se eu ganhar, mano Eu vou dar-lhe um gritão E eu não posso nem gritar Que tá de madrugada, velho Veio Porra Caraca Mano É isso, mano Toma, na última Então toma, filho Porra Manda Mano, vou meter aqui Uma Lazy Tiger Mete a faquinha pra nós Deixa eu ver uma alg de Mano, eu gastei 70 doll Veio uma alg de 7 doll Então só por causa disso Eu vou abrir no modo rápido, mano Na tua cara Nossa, mãe Tudo que era pra vir horrível Aconteceu, mano Tá aqui o pariu, velho 30 doll Vamos tentar jogar isso aqui pra 100, irmão Magoia, magoia meio louco comigo Cês tão ligado, mano 20% de chance 30 doll Pode virar 30 doll Virou 100, irmão Beleza Agora, irmão Pra gente arrebentar 30 doll Pra uma Ursus Case Harded Mano Olha Olha ele aí, po CSGO.net Código NJ, po Nice, moleque Tamo com quanto? 1.453 doll Papai Coisa linda, mano Ô, velho Mano E se eu fazer um contratinho Com essas minhas Caralho Não, velho Não, não, não Muita loucura, velho Muita loucura Tamo no profit Tamo bem 1.453 doll E é isso, mano Coisa linda, rapaz Eu dou um Código NJ Ah, gente Eu vou depositar no CSGO.net O que eu faço? Clica aqui no verdinho E Código NJ, mano Que é o código emocional Só digitar NJ, mano Quer mais facilidade Pra sua vida Utiliza a minha extensão Pro CSGO.net Que tá aqui na descrição, mano Que quando você clicar aqui no verdinho Ó, vou clicar no verdinho Cliquei no verdinho Automaticamente ele já coloca O código NJ pra mim, rapaziada Então, velho Coisa linda 40% de bônus Se eu depositar 10 Vira 14, mano Então, velho Utiliza a minha extensão Que é coisa linda E você ainda ganha brinde, guys Você ainda ganha brindes O Zé tá colocando uma foto Dos brindes aí na tela E é isso, guys O link do formulário Pra você receber seu brinde Tá aqui na descrição Fechou? Mano, então é isso aí O videozinho vai ficando por aqui, mano Tamo junto Valeu Fui!